Tu parece um pouco o Kiko, cara. Todo mundo fala isso daí. É que eu tô gordinho, né? As bochechas gordinhas. O Kiko come bem, né? Tá certo. E aí que é bom. Bom, se quiser resgatar esse emblema aí, o código é todo Nicolas Queijezinho. Tá bom? E você pode só resgatar nas próximas 24 horas. Não vai dar mais depois. Então se fosse você, corria pra resgatar o nosso site. Não precisa pagar. É só criar uma conta no nosso site. É. Bom, vai lá. É isso. Parece mais o Kiko ou o Salsicha? Parece mais o Kiko. É um blendzinho, né? É só o queixinho do Salsicha. Vai ter um pouquinho. O cabelo, talvez, um pouco de Salsicha. De onde tu tirou esse bagulho de todo Nicolas Queijezinho? Não sei, cara. Um dia de manhã eu me acordei e tava penteando o meu cabelo e sei lá. Viajei porque num filme uma vez ele tava com o cabelo penteado pra trás e eu associei a imagem, me veio a imagem do filme e eu falei, hoje eu tô todo Nicolas Queijezinho. Pá de crã. Explodiu de um jeito absurdo. Não sei como é que a galera não enjoa disso, cara. Tu já tá de saco feio? Ah, a galera fala direto, né? É que eu escuto 24 horas. É, né? Tô lá na rua, fala isso aqui. Todo Nicolas Queijezinho. É. Todo dia, o dia todo, essa porra. Foi, bom, mas foi esse vídeo aí que me apresentaram pra eu saber quem que era o Daniel também. Não, mas já tinha estourado há um bom tempo atrás. O Whindersson Nunes compartilhou um vídeo meu lá no começo quando eu fazia conteúdo de roça com a minha mãe lá. Ah, que da hora. A gente ia pra lavoura colher milho e e eu sempre tava com o celular na mão até falar um pouco dessa parte aí que eu comecei a gravar pela solidão por tá sempre sozinho e devido à solidão eu tava sempre interagindo com o meu telefone porque não tinha amigos pra interagir, né? E eu queria mostrar pros meus amigos que não tava comigo como era legal a banda que eu tava ali na roça, com os bichos mostrar a minha mãe mostrar como ela ficava brava com as paradas Ela ficava brava com o quê? Ah, com tudo. Ela tem pavor de celular ela detesta telefone. Daí dava uma resenha da maneira, né? E começou assim e daí naquela época deu um boom, né, cara? Teve vídeo com mais de um milhão de acessos na fanpage Caralho! Daí o Whindersson Nunes compartilhou falou que eu era o Julinho do Cocoricó Parece um pouco, meu E daí passou passou só faltou as pintinhas É Daí passou um ano um ano e pouco deu o segundo boom agora, né? Depois que eu perdi meu Instagram Eu tinha um Instagram com 40 mil seguidores Nunca passou disso Ele ficou um tempão, assim Não crescia Daí eu fiz um Instagram novo conheci o Vinícius O cara que tá me ajudando agora Ele ajudou a alavancar o negócio Ele usou umas estratégias bem maneiras que foi fazendo com que subisse mais rápido o público, né? Entendi E ele conseguiu passar dos 40? Eu devo tudo isso a ele agora, né? Graças a Deus Tem sido uma parceria bacana e Maneiro Ele chegou como divisor de águas na parada E daí no meio disso veio esse meme aí, né? Do Nicolas Cagezinho Mas ele já tava comigo há um tempinho Que dica que ele deu pra você que você mudou, assim, do seu como você fazia as paradas? Não, ele monta Ele monta os rios Ele Entendi Ajuda a responder comentário dos fãs que é muito importante Eu também ajudo às vezes É porque agora tu explodiu tanto A interação com o público eu acho que é um é um checkmate, né? Que o pessoal se ele comenta na sua foto ele quer ver uma resposta ou pelo menos uma curtida, né? Verdade É uma estratégia infalível, eu acho Pode crer É interessante mesmo É bom que engaje o cara também, né? O cara se amarra vê que tu tá ali É, ele vê Bah, o cara tá vendo meus comentários tá vendo que eu comento Eu vejo Obrigado por todos os comentários aí A gente vê quase todos nem sempre dá tempo de responder O que deu uma travada agora foi o direct porque o direct é Bah, mano É Lutadasso Infinito, infinito Você tenta subir não vai acabar nunca mais as mensagens Caralho O cara tá famosão, hein? O direct a gente deu uma segurada nele a gente tenta responder alguns mas é bem difícil, cara Entendi Mas nesse tempo que você tava produzindo o canal tava com o Instagram por que você foi bloqueado o Instagram no final dos contos? Eu perdi ele, cara Apareceu um site fake com legenda toda em inglês daí eu achei que era o suporte do Instagram e digitei minha senha sem querer Entendi Em uma parte dizia ali pra mim digitar o password que é a senha e caí no conto do vigário, né? Caí que nem um patinho É que os guris são meio tongo, né? Mas às vezes tem males que vêm pra bem Ah, eu fiquei bem mal eu pensei em desistir me abalei me abalei bastante porque eu demorei muito pra conseguir aqueles 40 mil seguidores e daí eu tive que começar um Instagram com nenhum seguidor eu pensei Bah perdeu a graça e aquela grade lá tinha muito vídeo bom Entendi Bah, tinha uma grade bem rica com um monte de coisa até o vídeo do sapo fazendo apoio não sei se você viu esse Eu vi Tem um sapo pagando 10 flex ali ali foi da hora e a galera curtiu mais que eu fiz o meme e botei a mão na boca a mesma mão que eu botava no sapo a galera ficou zoada com aquilo ali disse Bah, o cara é doido mesmo os caras comentaram vai dar um monte vai dar um monte de cobreiro na boca eu digo capaz os guris tem anticorpos infinitos é anticorpos eternos Tu cresceu na roça? Não, eu sou da cidade Tu é da cidade? Sou da cidade Como que foi? Você cresceu em São Paulo? Eu cresci em Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul é dos cento e poucos quilômetros de Porto Alegre Entendi Entendi Era uma cidade interior Não, Santa Cruz é cidade é uma cidade pequena tem 200 mil habitantes Pode crer, pode crer Não é pequena Não, pra 200 mil habitantes é uma cidade da hora já é uma puta cidade E é uma cidade muito bonita é uma cidade de migração alemã ela é a movimentação lá é o tabaco o que move a cidade é o tabaco é a região das indústrias do tabaco Filipes Morre Souza Cruz Entendi E gera muito emprego isso lá Pode crer Mas por que tu é o Janho? O Janho, cara isso daí surgiu muito tempo depois de eu sair de Santa Cruz surgiu agora no meu último emprego que eu tava a gente trabalhava construindo rodovias daí o pessoal é muito de outras regiões e todo mundo se chamava de Janho lá e eu não tenho muita facilidade de gravar nomes daí quando eu não lembro quando eu não lembrava o nome da pessoa falava e aí Janho eu chamava as pessoas de Janho quando me chamaram de Janho eu fiquei bolado eu não gostei porque começaram a me chamar eu digo só eu que chamo vocês assim não vocês que me chamam eu pensava que Janho eu tinha nojo desse apelido eu digo puta meu eu não gosto de ouvir isso daí só que eu falava né eu achava que Janho era uma parada de Curitiba eu fiquei mal pra caralho eu digo não mano eu não gosto desse apelido para de me chamar assim achava que era de Curitiba eu achava porque lá em Curitiba os caras usavam Janho pra caralho a galera cara a galera lá da rodagem lá que trabalha nas rodovias é de todo o país né meu vem gente de vários lugares tinha paulista tinha cara de mim Paranaense tinha vários caras tipo São Paulo e era um serviço que eu gostava demais né cara eu me entrego em qualquer emprego qualquer emprego que eu trabalhar eu visto a camisa e eu vou o que você tá fazendo mesmo perder essa parte trabalhando construindo asfalto fazendo as rodovias ah da hora da hora fazia reforma dos pedágio recapava onde tava ruim massa nossa deve ser um trabalho que não tem fim né não tem fim não acaba nunca e é sempre viajando sempre buscando onde é que tem os problemas e daí chega nos lugares você faz dois três quilômetros de asfalto entre quinze e louco deve ser cansativo também correria ah eu tomava dez vinte litros de água por dia caralho o sapato aquele que a gente usa pra trabalhar aquele durava quatro dias que as vezes você entrava na caçamba com pinche quente ficava lá em cima daquela massa setenta grau oitenta grau a massa vai correndo a sola no primeiro dia já entrava diesel pra dentro do sapato já daí você dava uma segurada mais uns dois três dias pra não pedir toda hora o sapato entendeu ai era louco pensa num calor eu cheguei no verão lá meu tá maluco vai no verãozão cruz tá louco meu Deus do céu sols tralando e ninguém queria subir lá na porra da caçamba eu digo deixa que eu vou subir me dá uma pá e é melhor que vocês tem e vamos pra cima deles da hora o bagulho era tenso meu só que tu não consegue ficar muito tempo com os pés naquela massa daí tu tem que ficar trocando os pés você fica tipo um tipo um pinguim na chapa quente ali você já tá trabalhando meio que dançando né as pernas chegavam a estar malhadas né é bom é um puto exercício mas daí eu inventei uma parada que eu botava uns taquinhos de madeira embaixo do pé ah caralho tipo os samurais os caras falaram que é louco vai pegar fogo nos taquinhos não pega nada ele só fica chamuscadinho não nem isso ele só ele só retém o calor ali na madeira e não chega até o teu pé né só que daí é bem ruim de caminhar né entendi entendi você já fica mais é meio burrice dos caras sabe que tem um problema que eles estão tendo que trocar sapato toda hora não faz a porra de um sapato a prova de calor se eu tivesse ali até hoje eu ia revolucionar a indústria dos sapatos de empresa de rodovias cara você ainda pode revolucionar mano você tem uma puta audiência agora só fazer o produto e vender verdade meu pior que mas tu saiu de lá muito tempo cara eu saí em setembro de 2019 eu acho é ali que eu comecei a fazer os vídeos eu fui demitido comecei a ajudar minha mãe o cara que subia no caminho eu falava vamos lá galera eu tive um desentendimento com os caras lá porque tinha a gente trabalhava com muito material escateado os maquinários eram maquinários que estragavam sempre e daí como é muito longe a oficina os caras vinham de Santa Cruz às vezes a Bento pra arrumar um caminhão daí isso daí levava a tarde toda entendeu a galera ficava ali perto das máquinas o que eu fazia eu sou loucaço eu pegava ia pra mata ia por meio dos brejos lá procurar casca de árvore e raiz que eu gosto de fazer artesanato com semente com casca de árvore da hora tu manja de casca de árvore eu dou umas viajadas faço mais com raiz uns bonsai maluco que foda eu faço uma hora eu vou fazer um pra vocês eu quero eu vou dar de preso fazer um maneiríssimo pra vocês da hora daí teve umas duas três vezes que eu voltei pra pista e a galera já tava rodando a massa só que daí fazia dois minutos que os caras estavam trabalhando eu cheguei lá os caras tudo aqui bem sudão qual é que é desse cara a gente vai trabalhar pra ele eu digo mano a recém começou a rodar eu tô aqui me dá as ferramentas não porque tu tá sugando a gente porque não sei o que e começou a dar aquelas picuinhas começaram a fazer começaram a fazer minha caveira pro encarregado daí entendi pro engenheiro da obra né e o cara começou a ficar de marcação comigo daí um dia eu tive uma queimadura grave no braço com produto químico né e aquela queimadura ele viu daí ele chegou um dia por trás do laboratório e veio me tocar uma piada ele disse que aquilo ali não era uma queimadura de asfalto que eu tinha me encostado numa árvore que eu vou me esconder nos matos pra não trabalhar entendi os caras estavam te zoando porque tu é meio sim daí o cara fez a volta por trás do laboratório e veio pra me tocar essa piada o engenheiro da obra o cabeça da empresa né meu sempre respeitei muito ele e tudo mas naquele dia ali ele vacilou eu acho que ele vacilou e deixou margem comigo né daí eu disse tu acha que é isso daí então me manda pra uma dermatologista vamos ver se tu tá certo ou se eu tô certo e daí eu fiquei sete dias já testado e quando eu voltei eu voltei furioso né meu já voltei com o pé na porta já tá com razão eu disse ó mano tá aí a merda do do teu laudo aí ó queimadura por produto químico queimadura de segundo grau eu tive no braço caralho seríssimo pelo cap né o cap é uma é um é um tipo um pinche mais líquido que você passa na pista antes de de receber o asfalto pra ele dar a grudar né e aquilo ali grudou no meu braço e pegou sol né levantou uns bolhão assim ficou caralho que medo ficou bem feio daí ele me tocou essa piada voltei do meu atestado já puto ah quando o cara tá certo né mano ó ó ó